Um encontro para ampliar o comércio e investimentos. Brasil e Índia assinaram acordos para a produção de remédios e na área de agricultura fecharam parceria para a reprodução de gado e recursos genéticos. Nós assinamos hoje um acordo muito importante para a pecuária brasileira que é a transferência de genomas, de material genético de bovinos aqui da Índia já que o Brasil, todo o rebanho brasileiro é de origem indiana. Na área de lentilhas, eles buscam fornecedores. Nós vamos começar agora a partir da assinatura de um acordo que fizemos aqui, a transferência de material genético para a gente fazer experimentação no Brasil. Também foi assinado um acordo para facilitar investimentos entre os dois países. O Brasil tem equipamentos para exportar e a Índia é o maior importador do mundo de equipamentos de defesa, embora exporte também. No caso do etanol e do pós-etanol, a facilidade é total, porque a Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, depois do Brasil, e a opção de fazer etanol, inclusive quando os preços do açúcar estiverem muito baixos, etc., é sempre presente, ou mesmo de importar, que é uma energia renovável. No caso de medicamentos, porque os indianos são os maiores produtores do mundo, de matérias-primas e princípios ativos. E outro acordo para ampliar o comércio com a Índia deve ser assinado até o início do ano que vem. Nós temos uma proposta para trocar com a Índia 500 preferências de produtos. Isso no âmbito do Mercosul, que aceita perfeitamente. Isso pode ser materializado já em fevereiro, com uma apresentação agora em novembro. Esse é comércio na prática. Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que o encontro comemora os 10 anos da parceria estratégica entre os dois países. O presidente Michel Temer destacou a cooperação entre os dois países nas diversas áreas e também aproveitou para falar sobre o projeto Crescer, que procura atrair investidores estrangeiros para o Brasil. Estamos incentivando os empresários indianos no sentido de aplicarem no Brasil. Especialmente agora, quando lá lançamos um programa chamado Crescer, que visa precisamente a conceder várias atividades públicas ao setor privado. Já colocamos 34 órgãos, digamos assim, com vistas a estas concessões na área de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, no setor de óleo e gás.